E aí galera, beleza? Se é na 2012 aqui Vou mostrar um Defeitinho que tá acontecendo nele Então assim ó Eu viro a chave aqui A buzina aqui não tá funcionando As vezes conforme Mexe o volante aqui ela funciona Então aqui eu vou mostrar como Que a gente resolve esse defeitinho aqui Na buzina Que é bem comum até acontecer Esse problema aqui na Na linha do Palio Fiat Uno também pode acontecer Que usa esse mesmo sistema Então a primeira coisa Que a gente faz aqui é tirar fora Essa parte aqui do Essa parte que é da buzina Mesmo é só puxar Aqui que ele tem umas travas A gente vai puxando devagarinho com a mão Mesmo Não precisa enfiar a chave nenhuma É só forçar ele com a mão Aqui tá A parte da buzina Então os contatos da buzina Mesmo são esses aqui Aqui é o contato da buzina Tem três contatos Aqui Do lado esquerdo e direito E embaixo E lá É uma conexão que tem Com a parte do contato da buzina Que vai lá dentro da chave Então a gente vai precisar Tirar o volante fora Aqui Pra poder acessar aquela peça Lá dentro Então primeiro eu vou soltar Essa parte aqui Com uma chavezinha de fenda A gente força aqui Pra separar ela aqui Então a primeira coisa que a gente vê Que tá errada É que essa peça tá solta Então aqui dentro Ele tem tipo um disco Ali Que é o contato da buzina Ele tá solto Então a gente nem vai Precisar testar Parte elétrica Nenhuma aqui Então a gente vai direto Nesse defeito Como é um defeito Meio crônico A gente pode ir direto Aqui Então vamos soltar Esse plugozinho aqui Pra mostrar Como que Como que ele é ali Ó Então ali é só forçar Na parte de cima Que ele solta Essa travinha aqui Então aqui tá O contato do volante Agora aqui a gente vai precisar Tirar o volante fora Então sempre cuidando Pra manter as rodas alinhadas O volante aqui Alinhado também E na hora de tirar Também eu gosto de fazer Uma marquinha ali Pra não me perder Pra depois Quando colocar de volta Deixar na mesma posição Então aqui com o soquete 24 A gente vai soltar a porca aqui Então tem que travar ela bem aqui Vou usar as duas mãos Mas aqui eu uso Uma extensão O soquete 24 E a gente consegue soltar Tranquilo aqui Soltei a porquinha Pode deixar até aqui mesmo Dentro Então aqui é só ir forçando ele Aqui soltou o volante E ali tá a pecinha aqui Até a buzina Deu uma funcionada Então aqui eu vou largar O volante do lado Ó E tá aqui o contato Que eu comentei Ele tem que tá preso Lá dentro Então aqui Já botaram bastante graxa Mas esse contato Ele é preso lá Porque ele não tá Não tá Ó Ele funciona ali Assim Então ele provavelmente Ele quebrou aquela travinha Lá dentro Que segura ele Então vai ser Precisa substituir Essa peça aqui Ó Então ela Ela gira ali dentro Ó Então eu vou limpar ela ali Só pra mostrar Como que ela tem que ser Certinha Ó Então aqui eu limpei Tirei aquela graxa Que tinham colocado ali dentro Ó Limpei a peça aqui também Então Essa peça aqui Ela é responsável ali ó Aquelas duas trilhas ali dentro Ó Elas ficam em contato Uma trilha Com esse contatinho aqui Que seria o que vai pra buzina E o outro aqui É um sinal Negativo né Que Quando a gente aperta o contato Ele fecha o contato desse com esse né Então essas trilhas Elas são separadas ó Ela é uma isolada da outra Cada trilha Corresponde a um terminalzinho Daquele ali ó Então quando a gente conecta O contato ali O contato ali É um que vai pra buzina E o outro que É um sinal negativo Que Envia lá Pra Pra buzina funcionar né Então lá na buzina Ela já tem uma espera De positivo Que passa pela caixa de fusível né Então esse é o É o circuito Normalmente De uma buzina né Então Essa peça aqui Ela também é responsável Pelo retorno Da Da chave aqui ó Tu ligou Pisca pra um lado né Tu começou a girar o volante Quando girar Ao contrário Ele vai Desacionar né Então a peça Responsável por isso É essa Linguetinha ali dentro ó Então ó Coloquei pra um lado aqui Ela avançou Quando eu girar Vai ter um bracinho Que vai bater nela aqui ó Digamos que eu esteja Girando Horário aqui ó Não acontece nada Mas se eu girar Anti horário ó Ele desativa A chave ó Digamos que eu tenha Alinhado o volante né É nisso aqui Que ele bate ó Então isso aqui na verdade Ele tem Dois digamos assim Batente né Dois batentezinhos ali De plástico ó Que faz essa função E pra um dos lados Não tava fazendo É exatamente o que o cliente Alegou ó Então esse lado aqui Ele tá quebrado Mas uma razão Pra gente poder Trocar essa peça né Então trocando ela Vai voltar A funcionar Esse sistema aqui De retorno Da chave A posição normal E também a parte Do contato da buzina Então esse contato Ele tem que tá Fixo na chave Não no volante né O volante Ele é só uma passagem Se a gente olhar Por trás do volante ó Ele só tem um buraco ali ó Esse buraco É só pra passar O contato aqui da buzina né Ele não tem função nenhuma Então essa peça Ela tem que tá fixa lá dentro Então dá pra ver Que as travinhas ali Tão gastas ó Então ela Provavelmente ela Trabalhou ali dentro Girou E soltou né E daí ela não dá Mais contato Então aqui O ideal é trocar Essa peça Ela não é uma peça Tão cara E fica uma coisa Original direitinha né Esses contatinhos Também é comum Ele quebrar Então as vezes Tem que Tem que trocar A chave toda Ou Tentar fazer uma soldinha Alguma coisa aqui Então a princípio É isso aí A gente vai Substituir essa peça Quando chegar Eu mostro a nova Pra gente Trocar ela Então pessoal Aqui o cliente Conseguiu uma peça Ele conseguiu na verdade Uma ousada Que ele ganhou De um ferro velho Então aqui É a pecinha Que tá boa Então ele tem Os dois batentes Inteiros Ali tá As travinhas E eu vou Colocá-la no lugar Agora aqui Lembrando que O cliente Ele teve Bastante dificuldade De achar Essa peça nova Aqui Então Acredito que Do Siena Do Palio Seja diferente O do Uno É mais comum Mas esse aqui Especificamente Do Siena Ele disse Que não Não tava achando Então aqui A posição dele É assim Pra cima Aqui a questão Pode ter um pouquinho De graxa Ele não tem problema É mais A graxa Ele não vai Ser um isolante Nesse caso aqui É mais É pra não Não ter Tanto contato Ali Desgaste Nas chapinhas Que vão ficar Em contato Aqui O bom é É dar uma levantadinha Nelas Pra elas ficarem Com um pouquinho Mais de pressão Então a buzina Eu já tinha testado Ali com uma chavezinha De fenda Tá funcionando Certinho É só essa peça Que é o problema Da buzina Então aqui É só empurrar ela Ela tem que dar O plequezinho Ali de encaixe Ó Agora ela encaixou bem Ó Então ela gira Normal ó Então ela tem que Tá presa aqui Nessa parte Ela tem que Tá presa aqui Ela não pode Tá presa Na buzina No volante Então por isso Que é o problema Muitas vezes Se tu pegar Essa peça Que ela já Tá solta Ela já Tá solta Aqui da chave De seta É porque Ela tá com problema Ela quebrou Aquelas travinhas Ali e não E não tá funcionando Direito Então aqui Eu vou botar Já o volante Ó Então ele fica Sempre Centralizadinho Aqui no meio Eu fiz uma marquinha Ali mas não dá Pra ver muito Por causa da luz Procura manter Sempre esse Esse alinhamento Aqui Vou botar a porquinha Agora e apertar Ela agora Então voltando Aqui eu já Apertei a porca Agora vamos colocar O contato aqui Do Da buzina Mesmo Ele trancou Ali Legal E aqui a gente Vai apertar Ele na posição Então é normal Dar essas buzinadas Então a buzina Voltou a funcionar Aqui né Então vamos ligar O carro E vamos testar A parte aqui Também que é importante Do retorno Da chave Então aqui Eu vou Lembrando que A gente tem que Sempre Virar volante Volante hidráulico Elétrico também Quando o carro Tá ligado Não pode virar Com ele desligado Porque senão Força a bomba Liguei ele aqui Liguei o pisca Aqui pra Pra esquerda Virei pro outro lado Ele desarmou Agora eu vou ligar Pra direita Vou virar pro outro lado Desarmou também Então é isso aí Então tá prontinho O nosso carro aqui Vou desligar Vou desligar ele Então aqui O defeito Era somente Essa peça Mesmo aqui Ele é O contato Então aqui Da buzina Com o volante Ele tem que Tá fixo Lá dentro E tem que ser E tem que ser a peça E tem que ser a peça